Tem um teste do ovo que a gente faz para poder saber se o ovo está bom. É colocando ele dentro de uma vasilha com água. Se ele boiar, ele não está bom para consumo. E se ele afundar, ele está bom. Mas eu quero ver a gente ir para a feira levando um baldinho com água para fazer o teste da boia, né? Com esse teste da boia, eu já quebrei muitos ovos que boiaram e eles estavam bons. Então, dá sim uma margem de erro muito grande nesse ovo que boia, gente. Porque se o ovo souber nadar, ele boiou porque ele sabe nadar, não é porque ele está podre. Vocês entenderam o recado? Então, fica a dica aí para vocês. E se o ovo boiar, vocês podem quebrar. Porque às vezes é o ovo nadador e ele vai estar bom. Pode confiar, gente. Eu já quebrei muito ovo que não sabe nadar por aí. Deixa eu mostrar para vocês um truque. Esse ovo aqui eu comprei ontem. Busquei ele, tá vendo? Vocês colocam ele aqui na lanterna do celular. E se colocar contra a luz também dá para vocês verem. Ele está totalmente transparente. Eu vou quebrar ele para vocês verem. Agora, esse aqui, gente, eu estava chocando ele. Eu deixei ele dentro da Ofélia. Tem uns 20 dias com esse calorão aqui de Goiás. Então, tem um pinto aqui dentro. Ó. Vocês colocam, tá vendo? Que ele não tem nada de transparente. Gente, esse teste não dá erro. Vocês podem confiar. Esse, se o ovo estiver desse jeito, se vocês colocarem ele na lanterna ou na lâmpada e ele ficar preto desse jeito, vocês não precisam quebrar. Ó. Ovo sadio. O ovo que eu choquei. Agora nós vamos quebrar os dois. Vocês verem que eu estou falando a verdade. Verdadeira. Pura e sincera. Esse aqui eu não preciso nem quebrar, né, gente? Porque ele está bom. Agora esse aqui, vocês vão ver. Ele está podre. De verdade. Olha lá, gente. Nossa, é o ovo de beterraba. O ovo está rosa. Não precisa nem do resto. Olha, eu não joguei ele fora e voltei para terminar de fazer para a gente mostrar. Gente, dá para vocês verem aí que o ovo está preto por dentro, né? Eu não vou nem tirar essa película dele aqui. Eu vou colocar ele dentro de uma sacolinha e vou colocar na lixeira. Que mesmo assim, só que essa aguinha que escorreu aqui já está fedendo. E eu vou lavar as minhas mãos e vou vir quebrar esse ovo saudável aqui para vocês verem. Por que eu estou fazendo o teste do ovo com vocês? Porque vocês sabem que eu guardo ovos aqui em casa, é dentro da Ofélia, aqui em cima dessa bancada, ali no cantinho que é fresquinho. Mas quando o clima está fresco, gente, porque quando está fazendo calor igual está agora, o ovo tem que ficar na geladeira. Porque esse aqui, ó, eu deixei ele da semana passada para cá, aqui no calorão. E guardei os outros que eu comprei na geladeira. E esse aqui eu deixei de fora para chocar ele, para vocês verem. Que se deixar ele fora da geladeira, nesse calor, vocês vão ter o ovo podre para vocês quebrarem aí até cansar, tá? Eu vou lavar minhas mãos ali, jogar esse aqui fora e volto para quebrar esse ovo saudável que está transparente. Agora, pessoal, o ovo transparente. Eu acho que se a gente levantar ele aqui contra a luz, ó. Só de levantar ele contra a luz aqui, vamos ver se eu consigo virar. Só de colocar ele contra a luz, já dá para vocês perceberem que ele está transparente, né? Viu? Então, esse aqui, nós vamos quebrar ele agora. Só que agora meu celular soltou aqui do suporte. E eu não sei quebrar o ovo com a mão só, não. Arrasando, Ilaninha. Pronto, gente. Esse é o ovo que fica transparente contra a luz da lanterna, do celular e da lâmpada comum. Ó, fresquinho, novinho, limpinho. Fica a dica aí para vocês. Fica a dica aí. Obrigado.